Hoje é o dia mundial de conscientização do Alzheimer. E saber reconhecer os sinais da doença e fazer um diagnóstico precoce é fundamental para garantir mais qualidade de vida para quem tem a doença. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a geriatra médica, Jovalesca Binda. Valesca, boa noite. Bem-vinda ao link. Boa noite, obrigada. Boa noite, Valesca. Olha, a gente sempre associa o Alzheimer com o esquecimento, né? Mas existem outros sinais também que vêm antes, não é isso? Com certeza. Nós temos que lembrar que quando a gente fala que o paciente está doente, isso porque a doença já cometeu o paciente há mais ou menos 10 anos antes de começar mesmo os sintomas. A memória imediata é a que mais chama atenção, né? Que são os fatos recentes, que o idoso começa a esquecer o que acaba de acontecer. Mas lógico também que a gente tem que lembrar daquele idoso que saiu de casa para um lugar que ele normalmente ia e que não conseguiu voltar, que guarda objetos, que está sempre perdendo os objetos dentro de casa, não sabe onde colocou. Aquele idoso que para de ter discernimento do que está certo e o que está errado. Como atravessar uma rua e não olhar para o sinal antes dele atravessar. A mudança de comportamento, um idoso que era dócil, tranquilo, começa a ficar mais agressivo, agitado, sem paciência, irritado, qualquer coisa se irrita. Então não é somente a questão do esquecimento, mas o esquecimento sim sempre vai estar presente quando você fala em doença de Alzheimer. Agora, como é que a doença age, atua no nosso cérebro, Valesca? Nós sabemos, Adriana, que assim, a idade é um preditor também de você ter ou não a doença de Alzheimer. Quanto mais velho, maior a chance de ter. Um exemplo, aos 70 anos, um em cada 100 idosos pode ter a doença de Alzheimer. Aos 80, um em cada 10. Aos 90, se nós duas chegarmos aos 90 anos, uma de nós duas pode ter a doença de Alzheimer. O cérebro vai atrofiando com o avançar da idade. Então acontecem algumas mudanças no cérebro que podem levar ao esquecimento. Nós sabemos também que normalmente tem um componente hereditário, por exemplo, se a sua avó tiver Alzheimer e a minha não tiver, você tem mais chance de ter Alzheimer do que eu. Mas a questão da idade, como eu falei também, e um outro também componente é a escolaridade. Nós sabemos que as pessoas que estudam mais, leem mais, se especializam mais, colocam a cabeça para funcionar mais, elas têm menos chance de ter Alzheimer ou se tiverem, vão ter numa idade mais avançada. É exercitar o cérebro mesmo? Com certeza. Exercitar é muito importante. Agora, Valesca, é possível, você sentou alguns efeitos da doença, é possível reverter e talvez retardar um pouco mais esses efeitos? Então, Fabiana, os estudos falam que as pessoas que controlam muito bem a sua glicose, o seu colesterol, a sua pressão, fazem atividade física, têm uma dieta saudável, controlam o estresse, a ansiedade, a depressão, elas têm muito menos chance de ter Alzheimer do que as pessoas que não fazem esse devido controle durante a vida. Isso além disso que você falou de exercitar a mente mesmo, de procurar ler bastante, isso além disso, né? Além disso, além disso. A gente sabe que para uma família que tem um idoso com Alzheimer, é muito difícil, né, Valesca? É preciso ter paciência, porque muitas vezes é o que a gente diz, esse idoso volta a ser criança, né? E como é que a família pode ajudar? Qual é o nosso papel diante de um idoso com Alzheimer? Então, Adriana, existe um grupo de apoio muito importante no Brasil inteiro, no mundo, que chama-se Abras, né? Que é um grupo de autoajuda para pessoas da família e cuidadores com paciente com Alzheimer. Às vezes você tem uma família com nove filhos, Então, aquele filho que cuida diretamente do paciente com Alzheimer 24 horas, acaba também adoecendo junto com o paciente. Porque imagine você cuidando da sua avó, que pergunta em uma hora, dez vezes, que hora é a hora do almoço. Ou que horas é a hora do médico, né? Ou vive procurando alguma coisa que ela perdeu dentro de casa, e culpa a empregada, e culpa a própria filha. Então, isso realmente é muito estressante para quem está cuidando diretamente, né? Fora também você vigiar esse idoso, dele não fazer nada para se autoferir, porque ele perde aquela consciência de que se ele pegar uma faca molada, ele pode cortar a mão, ou se ele pegar uma tesoura pontiaguda, ele pode se machucar. A reportagem do Rodrigo, que nós exibimos no primeiro bloco, o empresário que trabalha com redes, telas de proteção, ele disse que aumentou muito a procura por famílias de pessoas que têm Alzheimer para colocar a tela de proteção nos apartamentos. Exatamente, porque o idoso, ele não vai ter esse discernimento, que se ele se pendurar no parapeito, ele pode não cair, ele pode se machucar. O idoso com Alzheimer, nós estamos falando de uma doença neurológica degenerativa que vai acontecer no envelhecimento não saudável, porque não é todo idoso que está esquecendo ou está esquecido que tem Alzheimer. Lógico que antes é importante que esse idoso, que essa família, que tem um paciente que está esquecendo, procure um médico para que ele avalie se realmente é um quadro depressivo, é um quadro de ansiedade e estresse. A gente tem visto agora com a pandemia, muitas queixas de esquecimento, não Alzheimer, né? É um idoso que ficou em isolamento social, que ficou deprimido, que parou de conviver com os amigos, o grupo da terceira idade, com a própria família, com os netos. Isso acaba piorando essa situação. Eu tenho avaliado, com certeza. Agora, doutora Valencia, o seguinte, o Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura, certo? Com certeza. Mas temos avanços já no tratamento, como que está evoluindo essa situação? Fabiano, em relação a remédios, existem muitas pesquisas, mas já tem mais de 10 anos que não é lançado um novo medicamento para combater a paralisação da doença, porque não tem cura, como vocês falaram. Os medicamentos, eles ajudam a controlar o comportamento, o comportamento desse idoso que fica perampulando de um lado para o outro, do idoso que é agressivo, do idoso que é agitado, que pergunta 20 vezes a mesma coisa em meia hora, mas não cura a doença. Lógico que é importantíssimo nós falarmos da equipe multidisciplinar. Não é só o médico que é importante na vida de uma família, de um paciente com Alzheimer. Nós temos um terapeuta ocupacional que ajuda muito, principalmente na questão de rotinas. Temos que criar rotinas para esse idoso, para essa família, o educador físico, o psicólogo para o cuidador que está cuidando, que já está estressado, né? Então, o fisioterapeuta para fazer as atividades físicas, né? Porque nós sabemos, assim, o idoso que começou com o esquecimento, ah, ele está com o diagnóstico de Alzheimer hoje. A fase inicial, nós sabemos que a fase avançada desse idoso, ele vai ficar acamado, ele vai parar de comer, ele vai parar de falar. É uma doença previsível. Eu sei o que vai acontecer no avançar da doença. Então, a interação com essa equipe interdisciplinar, multidisciplinar, é primordial para o tratamento, tanto do idoso como da família. E deixar esse idoso também conviver em sociedade, né, Valesca? Porque tem muitas famílias que acabam fechando a porta de casa e não permitindo que esse idoso também tenha contato com outras pessoas. E isso também é importante. Eu sempre digo para as minhas famílias, Adriana, que assim, o paciente tem Alzheimer, ah, eu quero levar o meu pai para São Paulo. Pode levar, eu quero levar o meu pai para ele. Fora pandemia, tá, gente? Sim. Tá falando na pandemia, deixa o seu idoso, principalmente com Alzheimer, dentro de casa. Mas essa questão de você pode fazer com que o idoso de Alzheimer, ele conviva com outras pessoas, faça as mesmas atividades que você, só que é uma independência vigiada. Você não pode ir para um churrasco e deixar aquele idoso solto sem você olhar o que ele está fazendo. Se ele não está perto de uma panela que está quente, se ele não está pegando um alimento que ele não pode consumir, se ele não está saindo do lugar onde ele estava sozinho, sem olhar para o sinal e atravessar uma rua, ele pode conviver socialmente, a independência é vigiada. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito a doutora Valesca Binda, ela que é médica geriatra, falando com a gente sobre o Dia Mundial de Concentração do Alzheimer. Doutora Valesca, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite.